Rosiana Sarney detesta ser contrariada. Qualquer contrariedade, por menor que seja, é suficiente para a mandatária estadual da Piti. E haja Piti. Os Pitis de Rosiana são tão conhecidos no Maranhão quanto o canto dos sabiás. Para os Sarney, político bom é político que reza na cartilha deles, que diz amém o tempo todo. O cabra pode até ser corrupto e inveterado, como o principal aliado dos Sarney pelas bandas de cá. O que não pode é ter opinião própria e contrariar os caprichos da mandatária estadual. Tem que dizer amém o tempo todo. E é justamente por isso, por não aceitar qualquer vestígio de independência, que Rosiana massacra o povo daquelas cidades cujos prefeitos se recusam a dizer-lhe amém. Daí uma das razões para o atraso do Maranhão. Vejamos, por exemplo, o caso da deputada Cleide Coutinho, parlamentar atuante, sempre em defesa dos interesses de Caxias e região. Enquanto o Estado era governado pelo Jackson Lago, todos os pleitos da deputada foram atendidos. Exemplos, instalação do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, destacamento da Polícia Militar no povoado Breginho, aquisição de equipamentos de emergência do Hospital Geral de Caxias, quase 500 mil reais. Aquisição de medicamentos para a Rede Municipal de Caxias, 300 mil reais. Reforma e adequação da emergência do Hospital Geral de Caxias, 120 mil reais. Convênios mensais de 300 mil para a manutenção da maternidade Carmosina Coutinho e para a Policlínica Gentil Filho. 760 mil reais para abastecimento d'água nos bairros Antenoviana, Caldeirões, Ferrovia, Mutirão e Morro do Cruzeiro. As obras de reforma e ampliação do mercado central de Caxias, para ficar apenas nestes exemplos. Depois que Rosiana tomou o estado de assalto naquele nebuloso processo de cassação do então governador Jackson Lago, nenhum pedido da deputada Cleide Coutinho, por meio de indicação ou emenda parlamentar, recebeu aprovação do governo rosianista. Diferentemente do verificado no governo Jackson Lago, quando diversos benefícios foram direcionados para o município de Caxias e região por iniciativa da parlamentar. É mole.